Música Solta o som DJ Liberou? Música Liberou? Seja muito bem vindo a nossa humilde livezinha meu brode Papai Meu querido Oh garotão Essa fera aí meu Música Aí se gostou Não me ama Nobody Oh pai Oh glória Relaxa é danadinha Aí mata o papai Eu já enrolei demais pra começar esse negócio Aham Oh Augustinho falou lembre que tem que cortar o rabo Mas Augustinho cortar rapaz calma Augustinho calma calma Legada Muita calma nessa hora Muita paz Eu vou com mais amor no coração Entendeu? Olha lá Ele tá lá Eu tô aqui Pá Cheio de vinho Tranquilo Caminhando Vem aqui Vem aqui Tá pensando que eu te dou um sacador Dragãozão Beleza meu irmão Ah que safadão Ele me enganou velho Eu achei que ele tinha voado para o horizonte Mas ele tava do meu ladinho Você viu ele ainda dá um rasante Ó chegou Foi assim ó Fiuuuu Olha Olha Vamos lá para a terceira tentativa Olha a rabada Olha a rabada Isso Vai no rabo Vai no rabo Vai no rabo Ó Dei mole Eu mirei Eu mirei Eu mirei Eu mirei Era para eu desmirar Obrigado por esses rasantes Ó Ó Bate com o rabo Bate Eu vou cortar seu rabinho Eu vou cortar o seu rabinho Eu vou Porque eu tô doido Que me respeite Calma meu irmão Essa é essa pescoção dele aí É um pescoção poderoso Olha 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 Vai dar o rabo Dá o rabo Dá o rabo Como é que é? Tá indo bem amor Eu tô indo bem Eu não tenho uma porrada Eu tô indo bem na fuga Eu tô fugindo bem pra caramba E o Gusto bem confirmou aí O Gusto faz isso não Faz isso Que isso Pô meu pulinho do canguru Não deu certo ali não Bom Rapaz Eu acho que Eu entendi ali O movimento sensual dele Tô na dúvida aqui Tô na dúvida No dente do dragão mesmo É Eu acho que eu vou no dente Eu vou no dente mesmo Eu vou no dente Vamos lá Vou deixar ele vir até moar Cadê? Deixa eu pegar minhas almas Opa ele já tá aqui O cara veio rápido Dessa vez Veio a passos longos Olha aí O cara O cara O cara Aí complica né velho O dente do dragão Eu vou ter que ir Puxa vida Até confundir aqui Opa Foi pelado mano Foi pelado e o safado me encostou no cantinho aqui ó Cuidado Olha mano É rabadas tridimensionais É tipo Depois a gente dá um jeito de te enviar o vídeo E aí seu dragão Eu vou pra cima que eu sou da loucura É muito longo cara Bicho Essa linguiçada que ele dá Olha essa linguiça Caramba meu irmão Vem na mão rapá Olha Vem na mão rapá Esse aqui Vem minha mula Vai 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 Não 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 Minha nova rosa da penha Levanta Estrupiço No cantinho Rapaz Sai daí Maluco Sai daí Vagabundo Corre Miserável Corre Doideira Bebês Foge Cachorro Meu Deus Eu tô botando aqui pro lado Eu tô pulando O cara não pula Bicho Eita Olha lá Olha isso Mano É rodopiô Meu irmão É a rodopiada Da bunda O cara tá rodopiando Com as nádegas Calma Fala Eita Veio Foi duas pescoçadas Dessa vez Mano Ele tava no padrão Uma pescoçada E uma voada Uma pescoçada E uma voada Max Em cinco minutos Você consegue uma arma boa Eu vou lá agora Meu irmão Bora O Will falou pra você Pro santuário Santuário? É Santuário Altar das tumbas Aqui não Aqui ó Jardim do santuário Pô mas tem maior Pula lá na cobra Pular na cobra? Já olhou pra alguém E pensou O que passa Na cabeça dela? Pula Cê tá doido Pô mas que história É essa de pular na cobra? Ai que delícia Bicho eu vou nessa cobra Aí Ha Gay Olha lá ó Oferecer item Teletransportar então Né Ó Sérgio Ah tá Agora sei que cobra é essa Agora você reconheceu A cobra né Sérgio Você pulou na cobra? Ela te engoliu né Não né meu amor Eu não estaria no bucho dela Ela só me deu bonde Só que ela não tem braço Não tem pé Essa cobra Tá precisando mais Que viagem é essa velho Ó vamos lá Se quiser farmar as armas Dos cavaleiros negros Vai na cobra E abre a porta Pro último boss Lá eles Renascem De preferência Pega alabarda E machadão Ou picolézão Ha 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 Essas maluquices Que rolam aqui Diretamente da Rede Gratex De televisão Que isso mulher Vixe Marisa Pontar no coração Tá morrendo Você vai morrer Cadê cadê Aê moleque Uhul Ô glória É nóis na pita bebê Vou deixar essas magias pra lá Vou dar mais uma sentada Aqui nessa fogueira Pra aquecer os glúteos Muito viado É viado às 6 horas tarde É viado às 8 da noite É viado às 9 da noite É viado às 10 da noite Beleza meu irmão Eu vou assim Que vai ser sucesso hein Vamos ver Vamos ver Vamos ver Como é que vai ser Essa malevolência aqui A rolada tá ok O escudo tá ok A alabarda tá ok Pega o cachorrinho Pra testar essa beleza Que bosta Venha meu filho Agora eu estou galuto Bebema Morri Ih mas vai começar Não Pelo amor de Deus Vai começar Caja De água Me deu 3 cabeçadas mano Nossa Aí morreu Bicho Só isso Bicho Ah velho Que bosta cara A alabarda hoje tá com tinhoso no couro Não mas essa alabarda Aí ó Não dá velho Não dá Não dá Não dá Esse negócio de ficar Eu tenho que ir com o escudo mano Eu tenho que ir com o escudo Ai Meu irmão O que que tinha atrás de mim Tinha uma montanha Tinha uma montanha atrás de mim Não dava Não dava pra eu ir pra um lado Nem pro outro Caraca bicho Acerta ele Amor Você acha que eu tô tentando fazer o que aqui O bicho tá seco Tá grosso Pô Tô tentando acertar ele né Mas O bicho faz essa linguiçada aí Nossa senhora Velho Eu achei que esse burro ia fazer um cuspidão no chão mano Olha lá Lá vem a pescoçada Ô caceta de pescoço Nossa senhora Mano Essa defesa contra esse fogo Tá uma bosta Não tá defendendo nada Ai velho Demorei mano Demorei pra correr ali Ele correu Ô mano Olha lá O cacete Rapaz O cara mudou o padrão de ataque aqui totalmente Véi Olha lá Depois de muitas quedas Eu descobri Que as vezes quando tudo dá errado acontecem coisas tão maravilhosas que jamais teria acontecido se tivesse dado tudo certo Eu compreendi que cada acontecimento contribuía pro meu crescimento Descobri que a gente tem mais é que se jogar Os tombos são inevitáveis Os tombos são inevitáveis Pedras no caminho Guardo todas Um dia ainda vou construir um castelo Eu não acredito nisso Não acredito nisso bicho Eu vou ficar caladinha Você vai parar de responder todo mundo do chat E vai se concentrar Tá legal Tá legal Vou fazer um mantra da paz aqui agora Vou botar ordem Vamos lá Vamos lá Tá bom Mas não é o seguinte Nossa Véio Viu Destravei a mira Ah não Ah não Aí ó Aí ó Aí ó É f*** Bicho Vai Nossa Corre, 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 corre Isso Uau Ok Rola 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 Eita Aleluia Glória 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 Terra A glória Viu O que eu falei Se concentra Eu vou calar a boca E você vai matar Essa bosta Bateu uma salva de palma Aqui pro profissional Garoto Garoto Esse é do papai Meu irmão Esse é do papai Galo Ah moleque O garoto aqui meu irmão Que saiatinho Bebê Ah meu irmão Esse é do papai Ah moleque Aí ó O Crow Fipou O Felipe O Gabriel Filipe Fipou Isso aí Gente Quem foi que falou Que parecia que tava no futebol O pé de pano Que final né Gabriel Que final mesmo Que final Ó o Cris também tá aqui pra gente Melícia pessoal Muito obrigado É quem ficou Ó o Guto Pena que ninguém viu 20 pessoas na live aqui Mas não sei quantas Umas 3 ou 4 lá no Na tweet Como é que ninguém viu Ó o Crow Jogou fino de grosso mano Rapaz É o que eu falo mano O meu estilo é esse É porrada E let's go Se eu for nessa Só diz que vai Eu vou tomar Não adianta Ó o Gabriel Manda um beijo pra minha mãe Que tava vendo aqui comigo A Adriana Dona Adriana Dona Adriana Me perdoe os palavreados Que tava da Adriana É porque ó A emoção aqui Tava total É muito Pessoal Eu não tenho noção Aqui se aparecia Até final de futebol Rapaz Nossa As coisas apareciam aí Ó Ah valeu Josi Bom acabou pessoal Aqui é só eu voltar Pra fogueira Usa o anel Da calamidade É o melhor anel Do jogo Ah é Tá doido Inútil E não recomendado Para dedo algum Mano eu matei Esse 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 vagabundo Pra nada Ô DS É ou não é Esse anel aqui É bom ou não é Pô Confio no Augustinho Augustinho falou que é São Cajito Tudo isso Pra nada O Julio falou Anel serve pra nada Olha lá O Julio confirmando Esse anel faz você sofrer Galera Quero agradecer a cada um Que esteve aqui presente Pelas vibrações Pelas reis Quero agradecer a cada um Tá Mais uma segunda-feira Incrível aí com vocês Vocês sempre fazem Nossa segunda Nossa quarta E a nossa sexta Maravilhosa Agradeço a presença De cada um de vocês Não vou conseguir falar O nome de todo mundo Porque é muita gente Que tá aí Graças a Deus Olha o can Só range de qualidade Laércio Valeu meu querido Muñoz Boa noite rapaziada Final Libertadores Foi foda Ô véinho aí Ô véinho Cris Sassá Gente muito obrigado Mesmo de coração Pessoal da Twitch Lá do Face Lá do Do Youtube De coração mesmo Tamo junto Então fomos galera Uhul Beijo Tchau